Olá, eu sou o Newton e finalmente eu consegui o necessário para conseguir pegar minha primeira plantinha NFT, galera. Tô muito ansioso, se vocês pararem para olhar aqui, eu tô com 80 saplings e eu também tenho 2.500 ali de LE, né? Então eu vou aqui no shopping, vou comprar minhas 20 saplings ali logo. Não perderei tempo. Vamos colocar aqui 20, um total de 2.000 LE. É o preço de se pagar pela salvação. Ok, conseguimos ali. E agora a gente fará a nossa troca, a gente vai dar o claim na nossa seed. A gente deu o claim na nossa seed. Vamos torcer para não ter aparecido mais erro na hora de fazer isso, né? Converteu com sucesso. Ixi, eu dei confirm de novo. Ok. Agora, vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que faz. A gente tem que ir lá na nossa conta, se eu não me engano. A gente vem aqui em claim feeds. A gente precisa ter uma certa taxinha aqui em BNB, tá? Mas não é muita coisa. Aí a gente tem aqui... Não vou poder dar o claim na minha seed. Será que eles bloquearam de novo? Cara, é para as seeds, para os negocinhos que estão funcionando, hein? Será que aqui no dia 16 eles fecharam o claim? É. Não vai ser hoje que eu vou dar o claim na seed para vocês. Mas assim que acabar, assim que eu conseguir a minha seed, dar o claim na minha seed, eu vou fazer um vídeo gravando para vocês como que você consegue ver a raridade, ver mais ou menos que planta vai ser a sua plantinha antes mesmo dela abrir, tá? E aí eu vou, a partir do momento que eu pegar a minha primeira planta NFT, eu vou falar com vocês o que você deve fazer, né? Coisas que você pode fazer para aproveitar ao máximo essa planta que você conseguir. Principalmente se ela for uma planta mais rara, tá? Então é isso. Infelizmente não tem muito mais o que fazer, né? O que falar. E ontem quando eu fui gravar o vídeo, deu um probleminha, né? Deu um erro ali para dar o claim na seed. Se liga. Vamos ver se agora vai dar problema. Ixi. Olha, estão comprando uma taxa bem baratinha, uma taxa que é praticamente zerada, olha só. 0.0003. Pronto. Fizemos a nossa troquinha, fizemos o nosso claim na nossa seed, né? Então eu estava com 2.44, era isso mesmo que eu estava? Vamos atualizar para ver se... Vamos copiar o número aqui para ver a diferença. 2 aqui, ó. É 0,0. Foi desse 4, desse decimal aqui que pegou. Agora vamos crescer a nossa plantinha. Finalmente, crescemos a nossa plantinha. E agora temos que esperar 24 horas, cara. 24 horas para a gente conseguir a nossa plantinha. Mas... Eu tenho uma dica, uma dica maravilhosa para vocês. Que é uma dica de como você vai descobrir qual vai ser a sua plantinha antes mesmo de ter ela. Você precisa ter o ID dela. Você vai clicar ali na sua seed. Quando você clicar na sua seed, você vai copiar. Presta atenção, você vai copiar a sua seed. O ID da sua seed. E aí, agora você vai vir em um site... Eu não lembro qual é o nome do site. Deixa eu ver. É esse site aqui, galera. O nome do site é baulongt.github. É do GitHub, ó. Enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o ID da sua plantinha. E vai dar o Ctrl V nela. E aí vai aparecer, né? O tipo, a raridade e o elemento. Vamos ver se isso aqui... Assim, pelo menos eu acredito que isso vai funcionar, né? Vamos ver aqui, com base nisso, como vai ser a minha plantinha NFT. Plantinha comunzona. Essa planta aqui, ela no vento, ela é de vento. Eu fiz o vídeo dela mais cedo. Cara, ela estava, assim, muito forte junto com outras plantas de vento, tá? Inclusive, eu pensei que eu ia querer montar um time de plantinha de vento. E agora que eu vou ter essa planta, se é que vai vir essa planta mesmo, né? A gente está, assim, se precipitando, talvez, não sei. E aí, eu vou montar um time com ela. Aquelas outras duas de vento que tem no jogo base ali. E eu acho que depois eu vou começar a pegar umas plantinhas de fogo. Eu não sei direito quais plantas eu vou pegar. Vamos ver o rendimento dessa plantinha pra gente, né? Talvez. Talvez chegue alguma coisa... Nossa, eu quero muito espirrar. Enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. É só isso mesmo. A gente não tem muito conteúdo pra fazer aqui agora. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Não tem muito mais conteúdo pra fazer no exato momento, tá? Assim que essa plantinha aqui chegar, a gente vai dar uma olhadinha como que a gente vai fazer com ela, etc, etc, etc. Bom, desde já é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu vou espirrar. Meu Deus do céu, eu vou espirrar. Um beijo.